Ele jogou essa. Essa é a pior de todas. Caramba, ele jogou essa linha mesmo, sério? Quem é o Wilson? Ah não, aí não, né? Oh, essas engenharia estão muito folgadas, velho. A história é essa, mano. Olha, eu sinto lhe dizer, mas essa eu acho que o Kramnik está no palco. Essa não, essa é a posição. Talvez eu ainda não ganhe essa partida, porque vocês já viram, né? Como é difícil esse joguinho, né? Mas a posição está um lixo. Para ele. Olha isso. Isso aqui já não ganha? Ah, o safado ameaçou esse, né? Safado. Vou estourar essa bodega aqui, velho. Nossa senhora, está muito quicado aqui. Está totalmente puro voodoo. Puro voodoo. Totalmente quicado. Que isso, Kramnik? Que isso, Kramnik? Qual é o tático aí, se ele tomasse de dama? Qual que era o problema que eu não entendi? O que vai acontecer se ele tomasse de dama? Aqui eu já posso ganhar um peão. É o que eu vou fazer, né? Estamos ganho, doutor Smith. Estamos ganho, doutor Smith. Perigo, doutor Smith. Perigo. Vamos ganhar, doutor Smith. Vamos ganhar. Espera aí. Capricha, Molas. Capricha nessa bagaça aqui. Cheque. Cheque. Ah, cheque aqui também deve estar ganhando, né? Olá, Molina. Prova que você é um AlphaZero. Prova. É agora. É agora que você tem que provar que você é um AlphaZero. Vamos, Molhas. Prove you are AlphaZero. Que aí? Ah! Sai! 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 Sai que é tua, Tafari. Aí, GG, né? Pô, Klaminic também abusou nessa variante, né? Abusaste, né? Klaminic. Abusaste. Eu sei que eu sou, às vezes, meio burrinho, mas é toda hora também, né? Olha a dominação no potrinho dele, que belezura. Klaminic, você vai sofrer a sessão tortura agora, de cinema. Que nada. Eu vou ganhar rápido. Eu sei que você é um bot e não faz sentido torturar um bot, né? Mentira. Faz sim. Vamos ganhar do Klaminic com requintes de crueldade. Ai, eu sou muito retardado. Ai, ai. Como eu posso ser tão idiota? Nem eu sei. Rererê, rerê, rerê. Eu não sei como eu consigo ser tão idiota. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer de ser tão idiota. Vocês já viram o mate de bispo e cavalo? Conheci tanto de bispo. Vocês já viram? Ai, ai. Pra que que eu faço isso? Alguém me explica? Não tem lógica, né, velho? Pra que que eu faço isso? O meu nome é Gabriela. Gabriela. E... Esse bispo tá atrapalhando aqui. Ah, não, peraí. Ele tem que controlar aqui, né? Volta. Eu não sei pra que que eu faço isso. Onde que eu tenho que chegar com esse cavalo aqui? Vamos dar mate de três bispos e cavalo. Aí, ó. Quem nunca viu mate de três bispos contra... Não, três bispos e cavalo contra rei. Tá aí. Esse é o mate aí. Ai, realmente eu não sei pra que que eu faço isso. É o tipo de coisa... Não repitam isso, viu, galera? Isso é exatamente o que que não pode ser feito numa partida de xadrez. É isso, entendeu? Podem fazer qualquer outro tipo de zoeira. Menos fazer três bispos, né? Olha que bonito. Mate do... Trio de... Existe par de bispos, né? Mas existe o trio de bispos. Contra o Kraminic ainda. Mané ficar jogando, ó. G5 aqui. Esse Kraminic capivara. Folgado danado. Ó, aqui. G5, meu irmão. Tudo bem que precisou de uma mínima preparação de abertura. Não, e depois foi uma doutrinada, né? Olha, essa eu nem gastei tanto tempo. Aí, ó. Estoura o centro. E GG, né? Essa engine aí tá bêbada, né? Eu também não entendi esse lance. Por que que eu não posso tomar de dama aqui? Qual que é o problema? Se ele toma de dama, o que que iria acontecer aqui? Eu jogo é quatro? Acho que é isso, né? Eu jogo é quatro. Estoura a posição. É, eu acho que é isso. É, aí depois é nóis, né? Essa posição até do botzinho do Kraminic é o ganho, né? Aí, GG, né? Aí foi uma delícia. Deixa eu desfrutar aqui. Aí depois começou a Zé Ruelice minha, né? Para que é que eu faço isso? Ai, eu fiz cavalo ainda, hein? Aí, ó. Alguém fala que o mate de bispo e cavalo é difícil? É porque você não experimentou o mate de três bispos e cavalo. De três bispos de mesma cor, né? Bonita essa posição. Gostei dela. E aí